Amor, quem que é essa mulher? Olha, Beto, essa aqui é minha mulher. Olha o tanto que ela é linda, olha só. Mas que brincadeira tem graça é essa? Olha, olha, gringo, a gente já tem mais de 20 anos de casado, você fazer isso comigo? Não, meu bem, é o seguinte, eu resolvi arrumar outra mulher. Você não, você é a banana que já deu o cacho. Mas, amor, como que você faz isso comigo e os nossos filhos? E eu vou ter que aguentar essa mulher aqui dentro da minha casa? Olha aí, amor, me aguentar dentro de casa. Meu amor, para de se humilhar. Será que você não tá percebendo? Você vai sair e eu vou entrar. Isso mesmo. Olha só, essa casa é minha e agora é ela que vai tomar de conta aqui. Você pode ir embora, pode ser retirada aqui. Mas, amor, e eu vou pra onde? Eu não tenho pra onde ir, o que eu vou fazer agora? Ai, olha, eu tô ficando cansada disso. Você falou que ela não ia dar trabalho, vovó? Vai procurar um asilo pra você ficar? Olha só, Beto, isso não é problema meu mais, não. Olha, se você quiser pegar os seus trapinhos, suas roupinhas velhas e ir embora, eu quero que você vá embora agora, não quer saber não. Eu vou ficar com a minha loira. Ai, para de chororô. Falei pra você que ela ia dar esse pitinho. Sai, sai, sai. Eu quero que você venha cá. Sai. O que é que foi, minha amorinha? Por que é que você tá assim tão triste? Ai, meu bombãozinho. Olha, eu tô muito gorda. Eu tô precisando fazer uma lipo. Eu já até fui no médico. Mas você já falou pra mim que não gosta de cirurgia plástica? Ô, meu amor. Olha, deixa eu te falar um negócio. Eu já acho você assim, linda dessa forma. Eu acho você toda perfeita. Não precisa de fazer plástico. Isso é conversa de homem pão duro que não quer gastar com a esposa. Depois vai ficar olhando aí pras mulheres na rua. Vai me trocar igual trocou a sua esposa. Por favor, eu faço o que você quiser. Deixa eu fazer a cirurgia. Ô, meu Deus. O que é que você pede que eu não faço por você? Não é que faz essa cara tão linda, desse jeito. Fala um negócio. Quanto que custa essa cirurgia? Ai, por isso que eu te amo, meu bombãozinho. Olha, eu já fui no médico. E aí, fica 30 mil só. E, na verdade, eu já fiz todos os exames. Tá tudo certo. Eu só preciso que você assine os documentos. Porque vai que acontece alguma coisa na sala de cirurgia, mas não vai acontecer nada, não. Só porque você tem que ser o meu responsável. Ah, meu amor. Já tá correndo risco de morrer aí. Eu não gosto dessas coisas. Olha, vamos ver o que que nós faz, né? Assina pra mim, amor. É só assinar aqui, ó. Não precisa nem ler, não. Porque eu sei que você não gosta muito de leitura. Eu já li tudo. O que que eu não faço por você, né? Assina, assina aqui, ó. Tá certo, não tem? Prontinho. Ai, você é maravilhoso. Quer um cafézinho? Vamos comemorar. Você não pode beber bebido de alcoólica, mas eu fiz um cafezinho do jeito que você gosta. Eu vou lá pegar, tá bom? Eu adoro o café que você faz. Vou lá pegar. Consegui. Pele trouxa. Ai, café, café. Ai, vamos ver se você vai gostar desse cafézinho. Tá uma delícia mesmo. Mas o melhor ainda tá por vir. Cirurgia. Eu já sou perfeita. Não preciso de cirurgia. Vamos dormir, papai. Bom, bomzinho. Tá aqui o seu café. Ai, tô tão feliz. Eu vou marcar a minha cirurgia. Bomzinho, vou marcar a minha cirurgia. Ô, meu amor. Obrigado. Esse café seu é maravilhoso. Hum. Mas você já vai marcar a cirurgia? Mas é claro que eu vou marcar, meu amor. Aquela viagem que a gente vai fazer com o Nordeste. Eu tenho que estar maravilhosa. Você quer gastar vergonha comigo? Hum. Não, não. Eu quero que você faça logo o mais rápido possível, né? Essa viagem. E eu quero usar tudo isso, né? Você sabe, né? Ai, amor. Eu tenho certeza que você vai adorar. Tá com soninha, amor? Me dá um café aqui. Um pouquinho de sono. Pode dormir. Deita. Deita aqui, ó. Tá vendo? Pode dormir. Vamos descansar um pouquinho. É, você precisa. Pode. Ai, ai. Dorme, amor. Dorme com os anjos. Oh. Posso tomar isso aqui, não? Ai. Podia ter morrido, né? Atende. Oi, meu amor. Deu certo. Ele já assinou. Ele já assinou. Já botei ele pra dormir. Não aguento mais esse velho babão passando a mão em mim. Não sei como é que você consegue dormir sabendo que ele pega em mim, né? Vem logo. Ele tá dormindo. E se ele acordar? Anda. É um mais emprestável que o outro. Ai. Mara que não morre, né? Mara que não morre, né? Quem cura é assassinato, não. Perder meu velho primário, eu pego por outra coisa. Anda, anda. Rápido. Me esperando. Nossa, eu tenho que fazer tudo sozinha. Olha aí, ó. Vamos dar um jeitinho aí daqui. Vou ser uma coelha, Itadi. Que matei o quê, Rodrigo? Só deu um remedinho pra ele dormir, mas vai que esse velho aí tem problema cardíaco e infarto a gente tem que desovar lá o coelho daqui. Tá, mas o que é que é pra gente fazer, então? Vai, não sei, né, Rodrigo. Você quer que eu peça tudo sozinha? Tá, tá, tá. Deixa eu te cuidar. Me ajuda, né, Itadi. Pega pelo menos uns pés desse velho aí. Ai, eu tenho que fazer tudo pra mim, mochimpo. E eu tive que aguentar ele, né? Você fica com a parte fácil. Meu Deus, o que é isso? Ei, moço. Moço. Moço, você não tá não. Acorda. Ei. Acorda. Moço. Ei. Oi. Tá me vendo? Sim. Qual que é o seu nome? Gringo. O que você tá fazendo aqui? Me ajuda, moço. Levanta. Vem. Ô, meu Deus. O senhor não tem vergonha, não? Na sua idade, encher a cara de cachaça e ficar jogado aqui na rua desse jeito? Cachaça? Bibi cachaça não, moço. Cadê minha mulher? O que que tá acontecendo? Que mulher, moço? Presta atenção. Olha a hora. Seis horas da manhã não ser jogada aqui no meio do mato com essa desculpinha. Você quer saber de uma coisa? Me acompanha até a delegacia. Não, deixa eu te falar. Não precisa levar pra delegacia, não. Eu tenho casa. E eu quero saber da minha mulher. O que que aconteceu comigo, hein? Olha, você quer saber? Tô com muito saco pra ir na delegacia agora, não. Faz o seguinte. Fala seu endereço que eu vou lá na sua casa agora ver essa questão da sua mulher. Eu vou te falar, ó. Tô um pouco zonso, meio tonto aqui, rapaz. Eu não tô conseguindo lembrar onde que é o endereço. Mas se eu for comigo, eu acho. Eu sei onde que fica. Sem gracinha comigo, hein, rovô. Vamos nessa. É aqui, moço. Aqui que é minha casa. Então vamos lá. Vou ler pra você. Vamos ver essa história agora. Chama sua esposa. Olha ali. Ô, de casa. Ô, de casa. O que que vocês estão fazendo na minha porta? Quem é o senhor? Fala pra ela. Mas como assim, minha loirinha? Sou eu, seu bombozinho, hein? Que brincadeira é essa? Seu policial, você pode me explicar o que que esse louco, sei lá, que esse homem que tá na minha porta me chamando de loirinha? Olha, senhora, quem quer uma explicação aqui sou eu. Eu achei esse senhor aqui jogado na mata e ele falou que você é a esposa dele. Eu? Você tá de brincadeira, né? Olha pra mim, seu policial. Você acha que algum dia um velho gaga desse aí ia ter chance comigo? Esse aqui é o meu marido. Posso saber o que que tá acontecendo aqui? Rodrigo, meu filho. O que que você tá fazendo aqui, Rodrigo? Seu policial, o senhor achou esse velho aonde? Eu não tô entendendo nada. Filho? Eu não entendi nada, moço. Senhor, esse aqui já virou foi constrangimento. Vou ter que te levar mesmo pra delegacia, vamos? Não, moço, calma aí. Vamos resolver isso aqui. Seu policial, tira esse homem daqui na nossa porta. O estado dele é de embriaguez total. E outra coisa, ele tá alegando que a casa é dele. Isso aqui é o documento da nossa casa? É o documento da nossa casa. Mas o que, seu policial? O que é o documento da nossa casa? O senhor pode conferir. Não, olha aí, seu policial. Isso aqui é minha assinatura, ó. Ela falou que ia fazer uma cirurgia, eu assinei esse documento aqui e agora ela tá falando que é um documento de casa? Eu não fiz assinatura de transferência de casa pra ninguém, não. Isso aqui, o que que tá constando aí? Uma transferência da minha casa pra ela? Não existe isso. Tô entendendo mais nada. Ele tá doido. A moça lembra desse senhor? É aquele que vendeu a casa pra gente. Pois é. Olha, seu policial, confere o documento. Vê se tem algum erro. O documento é legítimo. A casa é minha, ele me vendeu. Esse homem é doido. Uai, mas como assim? Agorinha mesmo, a senhora disse que nem conhecia o senhor aqui. Agora a senhora já comprou a casa dele? Tá ficando interessante essa história, hein? Pois é, seu policial. Eles tão tudo enrolado aqui, ó. Eles me deram o câmbio. O que que tá acontecendo aqui? Eles me fizeram uma assinatura aí, ó. Não vale isso aí, não, ó. Quero saber, não. E a senhora, quem que é? Eu sou a vizinha do seu gringo. Já moro aqui já tem mais de cinco anos. Eu conheço ele. Isso mesmo, é minha vizinha aqui. E esse rapaz aí, ó, é meu filho. E ela é a minha esposa. Agora tá falando aí, que nem me conhece. Essa é sua esposa? Mas cadê a dona Beth? Meu Deus do céu, a história cada vez fica pior. Olha só, cuida da sua vida. Você, meu senhor, vai procurar o seu lugar. Me dá mais documento. Não, moça, pera aí. Agora nós vamos esclarecer essa história. Senhor, eu não sei o que que tá acontecendo aqui. Seu gringo parece que tá meio tonto, meio bambu. Mas eu conheço ele, que mora aqui. Ele e a dona Beth. Mas engraçado, cadê a sua dona Beth? É, papai. Explica pro policial agora, cadê a minha mãe. Pai? Mas você nem era filho dele, agora já chamou de papai. Olha, quer saber de uma coisa? Tô entendendo nada dessa situação. Vamos todo mundo comigo pra delegacia. Bora? Bora? Não, não. Pera aí, senhor policial. Ninguém vai pra delegacia aqui, não. Eu vou explicar pro senhor o que é que aconteceu. A questão é que meu pai, de um tempo pra cá, começou a virar uma espécie de galinha, né? Toda hora com uma mulher diferente, uma sacanagem atrás da outra. Eu resolvi juntar com minha esposa pra gente poder aplicar uma lição nele. Porque ele tava fazendo as coisas com minha mãe que não se faz de jeito nenhum. Um homem de verdade não faz essas coisas, não, senhor policial. Então a gente tá aqui só pra fazer uma situação que ele pare com isso uma vez por todas. Bringo, eu pensei que o senhor era um homem direito. O que que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Não, é... Ó, senhor policial, deixa eu falar um negócio. Eles que tão errados, eu não fiz nada. Agora eu entendi tudo, é por isso que o senhor ia lá em casa, dando uma zinha diretinha. Tava dando em cima de mim, né, seu safado? Pois é, e eu só aceitei fazer isso porque o meu pai também abandonou a minha mãe por causa de mulher novinha. Pra ver se o senhor aprende. Mas isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. A casa é minha. Ó, senhor policial, vamos resolver isso aqui. Ô, Rodrigo, tudo bem, meu filho? Oi, mamãe. E aí, Deus doente, tudo bem? De joia. O que que tá acontecendo aqui, Elizabeth? Você saiu daqui com raiva da minha mulher? Você está tudo macumunado um com o outro, não é isso? Que mulher é tu, o quê, pai? É minha esposa. Será que o senhor não percebeu que o senhor não encostou nem o dedo nela? O senhor tem que se tocar e parar com essas coisas, rapaz. Depois de ver, você já tá virando moleque. Olha, senhor policial, eu fiz isso, sabe por quê? Porque cada dia ele trazia uma mulher diferente aqui pra casa. E ele tava acabando com todo o nosso dinheiro. Daqui um dia não ia sobrar dinheiro nem pra comprar meus remédios. Ó, sinceramente, eu tô com vergonha do senhor. O senhor tá manchando a nossa raça. Eu, pra te falar a verdade, tô com vergonha de sentir homem perto do senhor. Você não tem vergonha de fazer isso com a sua família, não? Olha a situação que o senhor deixou ela. Olha a situação que o senhor deixou a sua família. O senhor quer saber? Isso aqui que o senhor tá passando agora, o senhor merece. É verdade. Deixa eu te falar um negócio. Pode dar o documento aí pra eles aí. Tudo isso que tá acontecendo aqui é por minha culpa mesmo. Eu vou dar um jeito de cuidar da minha vida. Vocês fiquem aí, tomando conta de tudo. Eu vou me embora. E aí? Felicidade pra vocês. Ô, pai, espera, é o seguinte, a minha mãe, ela não quer mais viver com o senhor, mas o senhor sempre cuidou de mim e eu deixo o senhor morar com a gente, desde que o senhor se comporte, né? Aprenda a ter respeito pelas pessoas. Olha, aqui tá a documentação da casa e eu peço desculpa por fazer vocês passarem por esse constrangimento. Gringo, eu... Se você quiser, você pode continuar morando aqui, mas você não vai ter direito de pegar mais um real aqui. Olha, pessoal, é depois de tudo que eu fiz com vocês, você ainda tá me dando um apoio assim. Eu agradeço muito. Eu prometo que eu vou mudar. Com certeza. Pode entrar. Eu espero que o senhor mude, viu, bombom?